A estilo do funk, mais uma pedrada em filha da puta! Seu manda desci tu desce, 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 desce Seu manda desci tu desce, seu manda chupado chupa, 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 chupa É o bonde da detoura, que deixa elas foquete Quando ela fome ela mama, quando ela bebe ela senta Quando ela fome ela mama, quando ela bebe ela senta Quando ela fome ela mama, quando ela bebe ela senta Aí, Didi Dk Aí, 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 aí E aí, Guilherme Alenca Mais uma? Aí não dá, né, meu? Aí, 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 aí E não via safada, o Ju pode ir se gravida A cor da parte dela, ela só quer curtir a vida Lá faz uma sentida pica Seu manda sentado, senta Seu manda descido, desce Desce, desce Seu manda descido, desce Seu manda chupado, chupa Tupa, tupa É o bandido a detona Que deixa ela os foguetes Quando ela for, ela mama Quando ela bebe, ela senta Quando ela for, ela mama Quando ela bebe, ela senta Quando ela for, ela mama Quando ela bebe, ela senta Aí, Didi D.K. Aí, aí, aí É o P.G. novo P.G. novo P.G. novo P.G. novo A CIDADE NO BRASIL